Tutu, eu estou aqui com a minha filha, com o meu sobrinho para dizer que você é um cara super bacana todo final de semana você está aqui dando uma aula de entretenimento para essas crianças que a gente sabe que não tem em qualquer lugar e eu queria te dizer que a minha família está com você e eu vou perguntar ao meu sobrinho qual é o número do Tutu? ali, olha para lá, olha para lá, quem é que vai... você está com quem? 14, 0 e 17 é o voto do nosso amigo, um cara que tem um... que traz alegria como é que é? mas fale para lá minha filha o Tutu traz o que aqui para a gente? alegria aqui olha, fale ali para sua mãe aqui olha o que é que o Tutu traz? fale para cá alegria para a Tutu muito bem e Tutu, você gostou hoje de estar aqui numa piscina dessa gostosa e estar brincando com o Tutu? você gostou? gostei então nós estamos juntos com 14, 0 e 17 estamos juntos Tutu força meu amigo obrigado 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 obrigado